Wesley, hoje temos uma missão impossível. E qual seria essa missão impossível? Nós seremos seguranças do KR 24 horas. Aê, logo do KR? É, porque assim, a gente tá aprendendo a ser segurança ainda, entendeu? E a gente não pode deixar ele fazer nenhuma besteira. Ah, tá, mas besteira que o KR faz mais, né? Então acho que vai ser bem impossível esse negócio. Vai ser uma missão impossível. E o que eu falei, você tá entendendo? Por isso que é uma missão impossível. Mas ele tá lá em cima dormindo. A gente vem bem devagarzinho. Não, tá bem. Aqui na escada não precisa ser devagarzinho. Mas quando a gente chegar lá, a gente tem que vigiar ele durante 24 horas, tá? Meu Deus do céu. Eu tô dormindo uma hora dessa. É, são 7 horas da manhã, né? Ai, ele é... Cada um fica do lado da cama. E aí quando ele acordar, a gente anuncia que somos de segurança dele por 24 horas, beleza? Tá bom, tá bom. Você fica aí que eu fico aqui. Aqui, ó. É. Ah, ah, atchum! Ai, 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 ai. Ah. Peraí, o que que é isso? Ai, ô. Não grita também, né, meu? Eu sou segurança, mas meu ouvido não é pinico. Que susto, meu. Eu tava dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui no meu quarto, hein? Ah, não siga, Wesley. Somos os seus seguranças. Somos os seus seguranças por 24 horas. Tem que falar com a segurança, né? Ah, é verdade. Somos os seus seguranças por 24 horas. Vocês dois são os seguranças. Ih, sim. Vocês dois? Ih, sim. Segurança. Uhum. Por 24 horas. Por 24 horas. Não, eu sou o Messi e ele é o Cristiano Ronaldo. Acho que faz mais sentido do que ser segurança, né? Calma aí. Ô Wesley, no contrato de segurança tá escrito alguma coisa sobre dar espadada na cabeça? Não, pera aí, meu. Calma aí, brincadeira, brincadeira. Pera aí, poxa. Pera aí de consultar aqui. Ai, 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 ai. O que que tem? O que que tem? Tá escrito que pode dar uma espada na cabeça dele. Não pode? Pode. Ah, não pode? Não vai ver só. Não vai ver só. Pera aí, meu. Mas eu sei. Calma aí, cara. É, é, é. Tá pensando no quê? Ah, não. Não posso te bater, eu sou sem segurança, né? É, então eu vou cair ali embaixo, ó. Vou cair ali embaixo, hein? Não, não, não. Eu vou cair. Não mais, ele. Ai, a gente tem que... A gente tem que referência. Sai daqui, meu. Ai, não consigo subir mais. Me ajuda. Joga os caras aí. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, pera aí. Aê, valeu. Beleza, agora eu consigo subir. É sério isso, velho? Ué? Sim. Caraca. Tá pensando que eu tô brincando? Quer explicar por que eu comprei essa roupa de segurança aqui e dei uma pro Wesley? Tá, mas qual a finalidade é isso daí? Vai ser segurança e é isso? Vocês vão ganhar alguma coisa? A gente tá testando, a gente tá fazendo um teste pra segurança e aí a gente tem que defender uma pessoa muito cabeçuda. Ah, entendi. Tá querendo dizer que eu sou cabeçudo, é? Não, não tô querendo dizer que você é cabeçudo, tô querendo dizer que sua cabeça é um pouco maior que as outras, só isso. Ah, tem uma espessura elevada, entendeu? Ah, entendi. Olha só, mas agora é sério, meu. A gente tem que prevenir você de fazer besteira hoje, 24 horas. Ah, então isso significa que se eu começar a fazer musculação e não aguentar, vocês vão ter que me ajudar, é isso? Exatamente. Tá resolvido o seu problema aqui, né? Vou garantir a sua segurança aqui, né? Pronto. Não, vamos colocar esse aqui no local seguro, né? Eu guardo aqui no meu bolso. Exatamente. Ah, então, se eu ficar sucando isso aqui, ele ia voltar, vocês têm que me proteger, não pode deixar bater em mim, é isso? Tá, mas... É que esse aqui não mexe, né? Ele não mexe. Apesar demais, vocês sabem. Na verdade... Não, mas esse não caiu. É, aí tudo bem. Aí a gente só fica... Tô escondido aqui, eu tô escondido. Ah, você vai se afogar no mano. Poxa, eu vou descer a escada, acho que eu vou descer por aqui. Não, se desce a escada por aí, não! Não, 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 não pode, não pode. Calma aí. Não pode. Calma aí. Ai, meu Deus, calma que eu me tranquei. Sai, meu Deus do céu. Não pode. Tem que descer direito. Meu Deus, agora como é que vai descer a escada? Eu não quero descer mais não, eu vou ficar aqui em cima. Ah, ufa, mas conseguimos proteger ele pelo menos, né? Mano, tô gostando disso, cara. No final de tudo vai dar um problema. Ó, seu doido, sai da beira da sacada. Poxa, eu acho que eu vou lá no quarto do quê? Só que eu acho que eu vou passar por aqui. Não, ó, pera aí, meu. Pronto, você vai passar? Por onde? Por onde? Vou segurar ele aqui. Calma, rapaz, eu tô bem, tô bem, meu. Calma aí, se eu passar aqui... Ele pode passar, ele pode passar. Mas tem que tomar cuidado, pera aí, se eu pisar em falso... Ai, meu Deus, eu vou pisar em falso. Socorro, eu vou cair. Ai, eu vou cair, eu vou cair, socorro, eu vou cair. Eu vou cair, obrigado, vocês me salvaram, galera. Ah, caí! Boa, Wesley. Que surto, quase morri do coração, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Muito bom. Mas, gente, será que como segurança a gente só não pode pegar uma corrente, prender ele num lugar pra deixar ele seguro, não? Não, não pode, não pode, não pode. Verdade, verdade, eu também acho. Quero ver se me pegar, me pega, me pega e tal, quero ver, me pega. Não, é pra eu te pegar, você tem que colaborar com segurança, cara. Eu tenho que colaborar com segurança, mas eu não tô de acordo com isso. Vocês me chamaram de cabeçudo e falaram que eu não sei me proteger sozinho. Não, mas, não, você sabe se proteger sozinho, só que hoje a gente, você tem que ajudar a gente a fazer esse teste, entendeu? Pra gente passar, que aí a gente vai ser segurança de pessoas que são famosas, entendeu? Ah, vai proteger gente famosa? Mas, pera, eu quero ser segurança também. Mas é porque primeiro a gente tem que fazer o teste, e depois a gente deixa você fazer o teste. Pera aí, o cara me trancou dentro de casa, meu. Boa, K.R. Vou tomar um banho de piscina. Meu Deus, joga boia. Tem boia? Meu Deus, ele se abriu, já, coisa pra ele passar. Vou pular. Não sei nadar, gente, socorro. Ah, como não sabe nadar, seu cabeçudo? Sabe sim, sobe. Para, você tá me atrapalhando, eu tô conseguindo subir. Meu Deus. Subiu, 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 subiu. Você tava me atrapalhando, cara. Não, eu tava atrapalhando não, isso aí é pra salvar sua vida, velho. Ah, tá, entendi. Nossa, eu vou tomar muito refrigerante aqui e beber. Vai, nada. Não pode, tem que tomar água. Quer água ou tudo? Aqui, ó. Aqui, mais refrigerante. Eu vou beber refrigerante. Eu vou beber refrigerante. Não pode também, não. Água é saudável. Toma aqui, toma aqui. Essa água aqui, ó. Peguei do poço do... Muito lindo. Aí, essa daí você pode tomar. Ah, obrigado aqui, ó, velho. Vou tomar essa água aqui, ó. Não é assim que você toma água, né, colega? Acho melhor dar um... Toma aí, seu bate de volta. Obrigado. Tá, de nada. Eu vou andar aqui pela floresta pra ver se você acha algum animal que eu acho que eu tô começando a ficar com fome, meu. Que animal? Você vai comer animal? Eu preciso caçar, eu preciso caçar. Você não precisa caçar, nós somos sem segurança. A gente caça pra você. Mas eu quero carne fresca, meu. Eu tô com muita fome. Será que tem um burro aqui? De coisa saudável, hein? Um lobo? Ué, meu Deus. Tô começando a achar que eu vou ter que colocar ele numa jaula, hein? Eu também tô achando que a gente... Não, cês têm que me proteger, hein? Não, não. Preciso de coisa saudável. Não, se você fizer... Ah! É porque se você fizer muita besteira, eu vou ter que te colocar numa jaula, né? Não, mas caça é normal, cara. Todo mundo faz. Não é normal, não. Vai que vem uma onça aí e morde o teu tornozelo. Ué, aí eu tenho dois segundos pra me proteger, ué. Porque eu tenho que caçar porquinho. É só você não ir caçar. Não, mas o contrato... Mas eu preciso de comida, então... Mas tem comida na sua geladeira. Tá estragada. Vocês vão deixar eu comer comida estragada. Deixa o Wesley falar o contrato. Fala, Wesley. Ah, perdão. O contrato na cláusula 5.0.5.4.3.10.5.1000.95.2... Caramba! Fala que a gente só não consegue proteger. A gente não pode proteger em caso de ataques de onça, né? Ataques de leão, entendeu? Porque isso vai contra a nossa proteção física, entendeu? É verdade, tá vendo? Ah, então eu não posso colocar vocês em risca. Isso, exatamente. Exatamente. Essa aí é a cláusula que eu vou falar agora. É a cláusula 4.5.6.8.3.2.5.7.4.5.1.1.4.2.5.7.8.8.9.9.10.1.1.2.3.4.5.6.7. Meu Deus do céu, véi! 20, 21, 22, 23... Já entendi! Chega, chega! Eu vou acabar passando mal de tanto tédio. Chega! Asterisco, bolinha, quadrado pra cima e pra baixo. Essa cláusula diz que se você colocar a gente em risco, a gente pode prender uma jaula. Ah, entendi. Acho que entendi. Não sei se entendi, mas acho que eu compreendi. Mas ele já começou a construir sua jaula. Não, peraí, meu! Calma aí, meu! Peraí, não vale! Vem cá, deixar você prender. Não, é porque... Não, pera. Olha, eu não sabia de todas as cláusulas. Eu não sabia de todas as regras. Agora que eu sei, vou caçar um porquinho. Porquinho, que não tem porco. Calma aí, Wesley. Olha só, eu cuido dele, você constrói a jaula. Não, peraí! Eu tô brincando! É brincadeira, eu tô na caça da Vult lá. Ah, então tá bom. Olha lá, o que eu vou fazer? A caça da Vult eu sei que tem comida fresca, eu acho. A nossa também. A não ser que você comeu tudo, né? Não, eu comi tudo, não. Foi o Wesley. O Wesley, você comeu... É? Comeu a comida toda? Eu não. É, então tá bom. Não comeu não, esse dentinho, não me engana, hein? Esses dentinhos, se eu não me engana. Vê se o dente dele tá sujo. Deixa eu ver se o seu dente tá sujo, Wesley. Dá um sorriso aqui pra mim, aqui. Não, não tem nada aqui. Deixa eu ver! Nada, não tem nada aqui, gente. Não tem nada. É, não tem nada mesmo, não. É, então tá bom. Eu tenho uma ideia, acho que eu vou lá. Acho que um segurança de alto escalão, você acha que eu vou comer alguma coisa? Não, gente, a gente esqueceu de uma coisa muito importante. O quê? Calma aí, Caio, para de correr. Não tô correndo, tava só nem buscar o celular da Vult. Tá, vem aqui. Buscar o quê? O celular da Vult que ela me emprestou aqui na parte mais alta da casa dela. Ela não te emprestou celular nenhum. Agora para aqui, rapidão, galera, porque a gente esqueceu de uma coisa muito importante. O quê? Só um minuto. Faz o dever de casa? Olha só, o Caio, o negócio é o seguinte, olha pra mim. Tá me vendo aqui? Porque nós esquecemos de uma... Vai, Wesley, vai rápido, doido. Tá indo muito devagar. Eu já entendi, eu já entendi. Tá vendo, Wesley? Eu já entendi. Eu não sou bobo, não. Você tá quebrando a caixa da multi. Depois eu conserto, depois eu conserto falar pra ela. A gente pode prender ele. Agora a gente pode prender ele. Não pode não, não pode não, não pode não. Eu vou pular, hein. Eu vou pular, hein. Você não pode pular. Cadê ele, Caio? Eu vou pular, hein. Eu tô aqui, ó. Eu vou descer, hein. Eu vou pular, hein. Ai, meu Deus. Aprendi até voar depois. Eu depois desço, tá bom. Tá bom. Eu ia acabar. Como é que eu tenho que botar uma escada aqui? Porque qual é a graça? Tudo bem. Eu fiquei segurando especial, hein. Tá bom, tudo bem. Tá bom, eu vou voltar lá pra dentro. Tá bom, vocês ganharam. Eu vou começar a ser legal, só não precisa me trancar, não. Tá, pode soltar, vou fazer tudo certinho. Agora eu posso falar do que a gente tava esquecendo? Pode, pode. Do nosso nome especial de segurança. Qual é o nome especial de segurança? Senta aqui que nós precisamos discutir sobre isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não preciso trancar, não, velho. Eu tô tão tranquilo. Eu vou fazer, eu vou fazer mais. Ah, sei, mas eu vou garantir o segurança. Não vou abusar da segurança. Só enquanto a gente conversa aqui. Você esqueceu só a outra porta lá dentro. É, ali é a linha da passagem, velho. Resolva, resolva, resolva. Pronto. Tá, tudo bem. Depois de discutir isso, a gente destranca. Qual é o nome de vocês? Pra minha segurança, pra sua segurança. Eu não sei, é por isso que eu tô falando. Ah, eu tenho que dar ideia também? Tenho que dar ideia também. Calma, deixa eu sentar aqui pra eu ver todo mundo. Vai. Ah, eu não sei, uai. Quer saber meu nome de segurança? Qual é o seu nome de segurança? É 00 Wesley. Não gostei. Ah, o dele é bom, vai. Mentira, é muito bom. Não é muito bom, não. 00 Wesley. Não, é muito bom, muito bom. O meu é KSK7. Entendeu? 00 Wesley, 007, KSK7. Tá, e eu sou o quem? Eu sou o KS mesmo, né? Eu sou o KS normalzinho, é isso, né? É, você é, no caso, deixa eu ver o que você é. Uma pessoa, alguém que precisa de ter proteção. É, você é o cara de, é, você é o nosso, o que ele é Wesley? Eu não sei o que ele é. Ele é o nosso, é, é. Nossa, combaia, né, por enquanto. Subordinado não, não, subordinado não, né? Você é o meu subordinado, pega o café pra mim, cai agora. Surdo de bordinado o quê? Sai fora, meu. Não, não é surdo de bordinado não, cara, é subordinado. Ah, eu pensei que era surdo de bordinado. Suco de bordinado. Essa é nova. Alguém já tomou suco de bordinado por aí. Toma, senhor Klaus, o seu suco de bordinado. Não, até sei meu nome, eu sou o senhor Klaus, então. Não, você é o, você é o suco de bordinado, cara. Tá bom, eu sou o suco de bordinado. É o cliente suco de bordinado, o KS KS7 e o Wesley, o 008. O 008. Meu Deus, você tá muito bom, cara. Todo mundo comporou o personagem. Agora vamos continuar as nossas proteções, né? Eu preciso de segurança pra voltar pra minha casa. Você já tá protegido, né? Me ajudem a voltar pra casa em segurança. O KS precisa... Calma, espera, espera, não nessa escada ainda. Verdade. Volta aqui em cima, volta aqui em cima. Tá bom, calma, meu. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra te proteger aqui que eu acho que eu não tenho, não. Pera, já sei, vou pegar um arco. Arco. É, não. Eu acho que eu tenho aqui pra proteger ele, hein? Ai, meu Deus, calma aí. Acho que eu precisaria de uma roupa de bolinha que aí protege contra a queda. Eu preciso... Não, calma aí que eu tô achando um arco aqui. Ah, beleza, aqui, achei um arco. Tá. Aqui está o arco. Desce daí, desce daí, desce daí. Ah, não, eu tava vendo. Calma, calma, tava fazendo pegar um negócio aqui no teto aqui só. Bom, Wesley, boa, agente 00 Wesley. Agora vamos lá. Você fica sempre atrás da gente, tá? Ah, sempre atrás. Beleza, tá bom, vai. É porque a gente tem que ver se não tem ninguém aqui querendo... Ah, vai que alguém invadiu, né? Meu, Al. É, vai que alguém invadiu. Pibi, pi... Ah, cuidado mesmo, cuidado. Ah, cuidado. É que eu não sei usar ele ainda, calma. É, eu acho que é melhor você pegar o arco comum, porque daí ele começa a soltar a rajada de flechas do céu, meu, pode me acertar. Eu sei, mas é porque ele é super seguro e agora eu sei usar muito bem. O que foi, Wesley? Você aprendeu usar ele agora? Pibi, não, porque eu queria passar. Ah, tá, tá, tá. Aí, a gente vai... Cadê o carro? Ah, tá, tá. Calma aí, não desce primeiro que eu. Não, aqui, mas o Wesley já tá na minha frente aqui. É isso, é isso. Vai na frente, no meio e no trás. Não, mas o Wesley tem que ir atrás. O Wesley tem que ir atrás. Não, mas ele é que tá com a moto, ele tem que ir na frente, uai. Não, mas eu... É verdade, uai. Não, não, não é nada disso, galera. Eu acho que a gente tá muito atrapalhado. É porque se o Wesley for na frente, ele vai muito rápido, porque ele tá de moto, então ele tem que ir atrás e acompanhar o ritmo de quem tá andando, entendeu? Ah, é isso. É verdade. É, vocês são segurança, não é vocês? Vocês sabem a regra de segurança. É, vem, 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 vem. Mas tem que ir devagarzinho. Ah, tem alguém aqui. Ah, tem alguém aqui. Não, não tem, pode vir. Não tem, não tem? Beleza. Gente, vai, suco de bordinado. Suco de bordinado. Cuidado, suco de bordinado. Pode ter um urso aqui a qualquer lugar. Cadê? Ah, o urso atrás de mei. Não, ele é o Wesley, véi. Dá uma flechada nele. Não, não se dá flechada no 00 Wesley. Ah, tá. Eu pensei que... É que esse gente não rega a guarda. Acho que eu tô vendo um urso lá. Toma essa, seu urso. Ah, não era um urso, não. Era um passarinho. E agora? Também achei que era um urso passarinho? Não, eu errei. Eu sou ruim de mira. Ah, tá. É verdade. Você não é bom de arco, não. Tá, agora vamos lá. O que é isso, suco de bordinado? Você tá me chamando de... Ah, dá, isso é muito devagar, meu. Oh, suco de bordinado. Volta aqui, suco de bordinado. Tem que ficar no meio, suco de bordinado. Você tem que ficar no meio. Lembra da gira, ó. Mas dá pra ir um pouquinho mais rápido, pelo menos? Eu tenho que ir pra casa, meu. Calma, você vai chegar lá. Eu não... Onde é a nossa casa? Pera aí. É pra cá, pra esquerda aqui, meu Deus. Eu sei onde é. Eu que sou o segurança aqui, tá? Tá bom, então, senhor. Segurança. Calma aí, Wesley. O que é, Cascai-7? Cascai-7. Precisamos... Ah, um carro. Eu acho que deve estar tudo na oficina. Wesley, tem como você... A gente 00 Wesley, tem como você pegar um carro pra gente? Tem agora, vou pegar aqui no meu bolso. Tá bom. Pegar o carro no bolso? Não, é porque eu peço pelo... Sai do seu. Pelo meu celular tá no bolso aqui? É. Calma aí, que eu tenho que te proteger. Fica bem atrás de mim, hein? Aí está, boa. Agora pinta ele de preto. Ele de preto. Ah, boa, boa. Verdade, hein? Vai ficar bem camuflada pra ninguém ver, né? E você? Isso, já fica aí dentro, já. Mas não dá pra dirigir porque tá sem gasolina. Não, mas é óbvio que você não vai dirigir. Quem vai dirigir são os agentes. Ah, eu não vou dirigir, não? Ah, tá bom, então. O Cascai-7, 00 Wesley. Então, eu vou ficar aqui do lado de fora, então. Suco de bordinado. Suco de bordinado. Eita, nossa, ficou bonito. Entra aí. Entra, suco de bordinado. Entra, Wesley. Wesley, cadê o seu arco, Wesley? Nossa, é verdade, meu arco. Eu acho que um poderia ficar com o arco e o outro ficava com a espada. É. Não, eu tô pilotando, meu. Wesley, tô aí. Ah, é isso, é isso aí. Claro, tá certo. Você ter razão. Cuidado com essa espada aí, Wesley. Pronto. Bota o cinto, meu. Calma aí, bota o cinto. Já tô com o cinto, meu. E eu, hein? O cara esqueceu de colocar o cinto. Eu achei que você ia falar pra me colocar o cinto. É impossível ter um cinto de segurança aqui atrás. Tem que ter, Wesley. Cadê o cinto de segurança? Tá aqui, eu tô... Grande aí, meu. É atrás, é segurando. Passou direto, é pra trás ali, ô... É pra trás, é tudo. Eu sei aonde eu estou indo. Meu Deus, ele vai levar a gente embora da cidade ou é... Ô, gente, zero, zero Wesley. Não, tem que voltar a KSK7, isso. Eu sei, meu. Eu só tava vendo se não tinha perigo, entendeu? Eu só tava vendo se não tinha perigo. Eu sou totalmente treinado, tá pensando o quê, cara? Mano, eu tô adorando isso, cara. Calma aí, calma aí. Vocês podem treinar mais vezes comigo, eu deixo. Mas é claro que a gente... Na verdade, nós... Já passamos no teste, né, Wesley? Quer dizer, zero, zero Wesley. Passaram no teste? Mas não sou eu que decido se vocês aprovaram no teste, não? Não. Você é só o suco de bordinado. Ah, então tá bom. Pensei que me opiniou sobre segurança. Não, tá, você pode. É bom que você dá uma nota para a gente. Ah, olha, uma nota de... Em termos de proteção. Calma que não acabou ainda. Meu Deus. A gente tem que chegar na tua casa. Mas a gente já chegou. Não, mas ainda tá fechado, olha só. Calma aí, que pode... Os bandidos podem ter invadido a sua casa. Mas a porta tá fechada. Eu sei, mas pode ter entrado pela janela. Calma aí. Tem alguém aqui? Se tem alguém, pode falar. Tem ninguém. Debaixo do sofá. Olha, olha, deixa eu ver aqui atrás do armário. Essa é a sob segurança. Preparados aqui é o Cascais 700 Wesley. Estamos protegendo o suco de bordinado. Pera, estou ouvindo algo suspeito aqui nesse abajur. O que é que tem aí? Já sei! Uma sujeira na lâmpada. Isso é muito suspeito. Isso é muito suspeito. Vamos ter que chamar o perito para poder averiguar. Alguém colocou a mão aqui, não foi? Certeza. Então, mas quem será que foi, hein? Será que foi o suco de bordinado? A gente fala aí no suco de bordinado. Cadê o suco de bordinado? O suco de bordinado sumiu. Não acredito. Suco de bordinado? Cadê você, suco de bordinado? Olha lá, eu sou altamente treinado. O suco de bordinado, ele está aqui. Suco de bordinado. Achou! Você não pode fazer isso. Eu achei que ele estaria na cozinha. Vai que tinha um ladrão por aí, né? Suco de bordinado. Não, o 00 Wesley já tinha conferido aqui, né? 00 Wesley. Sim, é claro. Já sei, vai que tem o tubarão na piscina. Aqui. Toma seu tubarão. Aqui. Ai, meu Deus. Cuidado, não sai não, hein, galera. Que eu tirei errado. Tem aquele peixe. O peixe que tem os dentão maiores que o meu. Meu Deus. Quer dizer, os peixes que tem os dentão maiores. Gente, acho que já chega. Já protegeram, meu. O nosso arco, se tiver alguma coisa, ele já era. Deixa eu ver se tem alguma coisa na piscina. Eu vou lá ver. Não, 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 não. Eu vou lá ver se tem alguma coisa na piscina. Deixa eu ver. Quase acertou ele. Quase. Suco de bordinado na piscina, gente. É, mas é porque a gente já limpou, né? Tinha monstro. Eu acho que já está na hora de a gente dar uma pausa, comer alguma coisa e relaxar. Não acha, não? Tinha até um monstro do Lago Nez ali que eu derrotei. Não, não tinha nada, bicho. Tinha sim. Não, não tinha um monstro do Lago Nez. É um monstro da piscina Nez, na verdade. É, um monstro da piscina Nez. Um monstro da piscina Nez. Tá, ok. Agora nós acabamos o nosso treinamento. Eu vou voltar a ser quem eu era antes. Calma aí, não. Não é pra virar isso. Eu posso dar uma nota pro treinamento agora? Calma aí, deixa eu voltar a ser quem eu era antes. Meu Deus do céu, mas assim fica difícil. Tá bom, tá bom. Agora eu sou o Cássio. Ai, meu Deus. Agora eu sou o Wesley. Ai, meu Deus. Que coisa feia duas vezes. É difícil proteger quem não sabe se proteger, cara. Verdade. Quem não sabe andar. Vocês dois me poupem, viu? Me poupem vocês dois, tá? Dois segurança que não vale um. Eu, hein? Eita, você viu o que ele falou, ué? Ai, corre! Eu tô brincando! Não precisa correr, a gente só quer a nota, cara. A nota? É. Zero. É a nota de dinheiro. Por que zero? Porque vocês tentaram me prender e não me protegeram com a coisaíssima nenhuma. Eu, se eu quisesse ter caído no negócio, eu tinha caído. Se eu tivesse pulado, eu tinha pulado. E agora eu pulei de novo. Mas se a gente te prendeu é porque a gente queria... Tô brincando, tô bem. Tô brincando. Em termos de proteção, nota 8. Em termos de chatice, nota 1 milhão. Ah, beleza. Ganhamos. Pera aí. 1 milhão em nota de chatice? É, porque vocês são bem, bem, sabe? Ah, não. Pensei que essa nota era pra você. Porque aí eu ia falar. É muito baixa, tem que ser maior. Não, pra mim é nota infinita, meu. Eu sou o mais chato do mundo. Não, pera aí, meu. Ai, ai, não, pera aí. Tá zoando, é? Tá zoando, é? Tá zoando, é? Pera aí, que eu ainda sou seu segur... Ah, não. Não é mais, não. Acabou o expediente de segurança. Agora o nosso expediente acabou. Da próxima vez a gente vai ser o... A gente vai se alistar pra ser o caçador do KR, né? Caçador? Verdade. Mas pera aí, ô, que negócio é esse aí, meu. É, que a gente pega aquele arco que a gente tá usando e tenta te acertar... Ah, mentira, sai daqui! Não! E aí E aí E aí E aí E aí